Oh, incensável, destino pra quê? Tanta desilusão no meu bebê. Boa tarde, minhas amigas. Bem-vinda a mais uma Cozinha com a Palmitinha. Esse aqui é o Furico. Vou dar boa tarde pra minhas amigas. Furico? Não começa, velha! Não, bem, não fala assim com a mamãe, filho. Mamãe, você tá muito velha pra ser minha mãe. Tá certo, não fala assim com a avó, então, né, Bem? Você tá muito velha pra ser minha avó. Ai, Bem, que malcriado, Furico. Não fala assim que as minhas amigas estão lá em casa assistindo. Amigas? Sim, as minhas amigas, e eu falo as minhas amigas e os meus amigos também. Que meus amigos de casa não liga que eu falo assim, eles até gostam. Os amigos todos desocupados. Eu vou dizer uma coisa, minhas amigas, hoje eu vou dar pra vocês uma receita maravilhosa em homenagem a você, minhas amigas, que tem saudade dos nossos tempos, das comidas dos nossos tempos. Comidas! Aquelas comidas em que era saborosa, que era sustanciosa. Hoje, você vai comer um feijão, você procura um nato de bacon, um pedaço de charme, você não acha. Não tem! Por que não tem? Hoje, é tudo diet, tudo light. Tudo comida de viado. Não fala assim bem. Isso é um problema que eles têm, é uma doença, porque muitas vezes a fraqueza na pessoa causa o problema de doença de homossexualidade. Viadagem! O Furico falou aquela coisa, palavrão, mas ele tá certo. Por que existe coisa mais assim, de viado, do que a gelatina light? Não tem. Não tem. Então, vamos começar. Eu vou passar essa receita pra minhas amigas de casa bem devagar, por que elas têm dificuldade de quando vai anotar. Então, eu vou falando bem devagar. Tudo lerdo! Uma... Anote aí em casa vocês que eu vou te dar o primeiro ingrediente. Deixa a avó falar bem. Uma... Xícara... De... Chá... Vai, velho! De... Banha... Porco! Como é que é, Claudinha? Não. Não pode substituir, porque depois a minha amiga me liga e diz. Ah, não deu certo. Eu pergunto, usou banha de porco? Não. Então, não vai dar certo. Já deu, tá. Tchau. Furico, você caiu bem? Ah! A vovó interrompeu. Vou começar de novo. Puta que pariu. Vou passar o primeiro ingrediente outra vez. Uma... Xícara... De... Como é que é, Claudinha? Estamos sem tempo. Ai, Furico. A vó se apapaiou bem. A vó se apapaiou bem. Agora vamos fazer assim, então. Então, você pega essa xícara de banho de porco, mistura com aquela receita de consílio que eu dei na semana passada, só que você usa só metade, tira o fermento biológico. Pega aquela receita de quiche de aspargo, tira a massa e usa só o recheio. Você pode bater tudo junto que não tem problema. Dá certinho. Como a gente tem que dar nossas notícias, o Furico vai falar pra vocês de um produto maravilhoso. Até que enfim... Enquanto isso, nós vamos bater. Fala, Furico. Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez. Eu consegui, vou acalando da paixão. Fui desprezado. Muito bem. Olha, Furico, é esse produto bem. Ah, deixa gostosa mesmo. É maravilhoso mesmo. E tudo que ele falou é verdade. A nossa receita já está pronta, estamos sem tempo. Eu vou botar no forno, você vai ver, fica uma delícia. O pessoal daqui vão provar, depois eles vão falar pra você. Mas eu queria pedir antes de acabar o programa, uma mensagem pra minhas amigas. Por favor, quando vocês me encontram na rua, não bate nas minhas costas que eu assusto. Obrigada e a gente se vê amanhã, né Furico? É. A gente vai ver um programa imperdível. Fazer o quê? Não perca. Tchau, minhas amigas. Amigas, vai estudar, véia! Meu coração, meu coração, fui desprezado.